Foi boa! Foi boa! Ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível mais Ao rei Ministramos o louvor Foram ambos A Ti, ó Rei Jesus Foram ambos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu Nome Nos eternos Consagramos Todo o nosso Ser A Ti A Ti, ó Rei Jesus 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 A Ti, ó Rei Jesus